Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao curso de Design de Dashboards para Power BI com Figma. Nesse curso, que ele é totalmente prático, nós iremos aprender a criar layouts usando técnicas e ferramentas avançadas, cujo qual vão além do limite do Power BI Desktop. No Power BI Desktop a gente até consegue fazer uma coisa ou outra, colocar um sombreamento, uma borda, arredondar determinados gráficos, mas isso se expande ainda mais, vai muito mais além, usando uma ferramenta auxiliar. E com o tempo, nós analistas de BI entendemos isso e passamos a desenvolver nossos layouts utilizando ferramentas auxiliares. Então muitos ainda utilizam o PowerPoint, que é uma ferramenta excelente, mas tem suas limitações. E depois de um determinado tempo a gente passou a descobrir o Figma, ele começou a se popularizar. O Figma, na verdade, ele já é conhecido no mercado por UX, pessoas que fazem prototipagem de aplicativos para iOS, para Android, enfim. E a gente trouxe esse conceito e essas boas práticas também para o universo de BI. Então, basicamente, o Figma é um editor gráfico de vetor e prototipagem de projetos de design. Mas a gente adaptou e estamos utilizando de forma ferrenha no Power BI, ele traz resultados incríveis, tá? E ao final desse curso, desse curso que ele é totalmente gratuito, você vai conseguir sair daquele modo cru do Power BI e partir para modelos mais ou menos nesse aspecto aqui. Esse daqui foi um dos que eu desenvolvi utilizando o Figma, tá? E tem muitos outros, mas a maioria é corporativa, é da empresa que, enfim, que eu trabalho e tal. Então, eu não poderia demonstrar aqui, mas esse daqui é um dos exemplos, né? E a expectativa é que ao final desse curso você esteja no mesmo nível ou até nível superior a esse daqui, desenvolvendo os seus próprios layouts, tá? Então, a gente se vê na próxima aula e a gente vai aprender como utilizar o Figma. Até lá!